E mais um caso de violência contra a mulher foi registrado em Campo Grande, dessa vez foi na Vila Nogueira. Uma mulher de 40 anos foi assassinada pelo companheiro com uma facada no peito. O filho da vítima presenciou o crime. Na casa onde o crime aconteceu, na Vila Nogueira, ninguém quis gravar entrevista. A vítima, Vilma Terezinha Delgado, de 40 anos, morava nesta residência com um companheiro, Silvano Ayrton da Silva, de 49 anos. Ela teria corrido para a casa da cunhada logo em frente. Esta vizinha, que não quis se identificar, conta que o caso aconteceu por volta das 10 horas da noite desse domingo. Ela correu para lá, para ver se fugia dele e não deu certo. Eu escutei o barulho, o cachorro, a criança gritando. Aí, né, eu saí, olhei, mas nem deu importância, não fui lá. A polícia ainda não tem a real motivação para o homicídio, mas tudo indica que tenha sido uma situação banal. A principal testemunha conta que o casal discutia quando começou a ouvir gritos de socorro da vítima. Quando pensou em intervir, já era tarde. Vilma levou uma facada no peito. A principal testemunha é o filho da vítima. O caso foi encaminhado para a DEPAC Piratininga. Esta foi a faca usada no homicídio. O filho, de 23 anos, presenciou o fato, né, o padrasto matando a mãe na sua frente. O filho interviu, entrando em luta corporal com o autor da agressão, tentou contê-lo, mas ele acabou evadindo-se do local. A polícia fez diligências no bairro à procura do autor do crime. Silvano Ayrton da Silva não foi encontrado. As investigações serão feitas pela delegacia especializada no atendimento à violência contra a mulher aqui de Campo Grande. Casos de violência contra as mulheres são cada vez mais frequentes. Quando crimes como esses ocorrem, logo surgem comentários que colocam em dúvida o caráter das vítimas. Como se algo justificasse tirar a vida de uma pessoa. A verdade é que as mulheres continuam sendo alvo de uma sociedade que cultiva valores patriarcais da pior forma. A que subjulga, que trata o gênero feminino como inferior.